Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre as leis de Newton e suas aplicações. Eu e a Poliana, que somos alunas do primeiro ano de ensino médio no colégio termomecânica, falamos sobre essas leis, sobre os tipos de força e resolvemos alguns exercícios de vestibulares. Então, espero que vocês gostem. Vamos começar falando sobre a dinâmica. Uma área da ficha que faz parte da mecânica. Ela estuda o movimento dos corpos, inclusive as forças que os causam e como eles se interagem. Um dos principais nomes do estudo da dinâmica é o inglês Isaac Newton, que se baseou nos estudos prévios de Galileu Galilei e Johannes Kepler. Foi o Isaac Newton que propôs as três leis que regem a dinâmica, que nós vamos ver a seguir. Agora que já sabemos o que é dinâmica, vamos ver as três leis de Newton. Elas são muito usadas para descrever a dinâmica dos corpos, isto é, para estudar as causas que tiram o corpo de seu equilíbrio. E quanto a isso, temos a seguinte afirmação. Todo corpo encontra-se em equilíbrio estático quando está totalmente em repouso ou se movendo em velocidade constante em relação ao seu referencial. Segundo Newton, para mudar tal estado de equilíbrio era necessária a ação de uma força. E essa teoria é explicada pela sua primeira lei. Então, a primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, nos diz que todo corpo tende a continuar em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que ele seja forçado a mudar esse estado pela ação de uma força resultante não nula sobre ele. Para entender essa frase, é legal a gente entender o conceito de inércia. A inércia é uma propriedade que nos diz que se a somatória das forças sobre um corpo é nula, ou seja, é zero, esse corpo tende a ficar em repouso, se já estiver em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, se já estiver em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, se um corpo está em repouso e a soma de todas as forças atuantes sobre ele é zero, esse corpo vai continuar em repouso. E se esse corpo estiver em repouso e a soma de todas as forças que atuam sobre ele, ou seja, da força resultante, não for zero, ele pode sair desse seu estado de repouso e, por exemplo, para o estado de movimento retilíneo uniforme. E é isso que a lei da inércia nos fala. Vale lembrar também que a inércia está diretamente relacionada à massa de um corpo, porque quanto mais pesado um corpo é, maior é a força utilizada para mudar o seu movimento. Um exemplo muito comum de quando falamos sobre a lei da inércia é de quando nós estamos em pé em um ônibus. Quando o ônibus sai em movimento, nós estamos em movimento junto com ele. Portanto, nos encontramos em um equilíbrio estático. Já quando o motorista freia, é preciso que a gente esteja segurando em algum lugar para não cair. Isso porque, segundo essa primeira lei de Newton, o nosso corpo deveria continuar em movimento junto com o ônibus. E é por isso que quando o ônibus para, nós não paramos já junto com ele. E assim a gente demora um pouco, porque é preciso aplicar uma força para que a gente consiga parar. Vamos agora para a segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica. Ela nos diz que a força é sempre diretamente proporcional ao produto, ou seja, a multiplicação de sua massa pela aceleração adquirida. Essa segunda lei nos dá uma fórmula, que é F é igual a M vezes A, em que F é a força em newtons, M é a massa em quilogramas e A é a aceleração em metros por segundo. Portanto, com essa segunda lei, nós podemos concluir que a força resultante, ou seja, esse F, e a aceleração do corpo, esse A, eles serão sempre a mesma direção e sentido. Para entender melhor sobre essa segunda lei de Newton, temos a seguinte simulação. Vamos supor que um carro e um trem, ambos com aceleração de 50 metros por segundo ao quadrado, estão andando em direção a uma parede. Ambos vão bater na parede, obviamente, mas qual que fará o maior estrago? Obviamente aquele que tiver uma força resultante maior. Então, suponhamos que o carro tenha uma massa de 900 quilos, e como nós havíamos falado, uma aceleração de 50 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o produto da massa pela aceleração vai ser a força resultante, igual a 4.500 newtons. Já o trem, suponhamos que ele tenha 30.000 quilos, vezes a aceleração de 50 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a força resultante do trem é de 150.000 newtons. Ou seja, o trem fará o maior estrago, porque a sua força resultante foi maior. Por fim, a terceira lei de Newton, ou o princípio da ação e reação, é um fenômeno que ocorre quando dois corpos se chocam. Nisso, ela nos fala que para toda ação existe uma reação de mesma intensidade e direção, porém com sentido oposto. Essa aqui é uma mini equação que mostra como essa lei se aplica. Então, nós temos aqui que a força resultante de 1 para 2 é igual ao oposto da força resultante de 2 para 1. Acredito que no exemplo prático que eu vou dar, vai dar para entender melhor sobre essa lei. Nesse caso, nós temos a ação da bola sendo arremessada horizontalmente para a direita em uma intensidade X. Quando a bola bate na parede, a parede reage e devolve a bola na horizontal em uma intensidade X, só que para a esquerda, ou seja, em um sentido oposto. Certo, gente? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre força. A titular do seu som do desenho é o que a gente vai usar de exemplo para tentar explicar essas coisas, esses pontos que eu vou trazer para vocês. Então, aqui eu tenho um homem puxando uma corda que está amarrada a uma caixa. Então, ele aplica uma força nessa corda, que a gente vai chamar de força de tração, para tentar tirar essa caixa aqui do repouso. Aqui eu trouxe pontos importantes sobre a força e a gente vai começar primeiro falando que ela é uma grandeza vetorial. Tá, mas o que é uma grandeza vetorial? É uma grandeza que tem módulo, direção e sentido. O módulo é a quantidade de força que eu aplico. A direção vai ser definida por diagonal, horizontal, vertical e o sentido a gente pode definir de duas formas. Ou dizendo direita, esquerda, cima e baixo, ou aplicando a rosa dos ventos. Norte, sul, leste, oeste, sudeste, noroeste, nordeste e assim por diante. Outra coisa importante de lembrar é que o papel da força é modificar o estado estático ou dinâmico dos corpos. Tá, como assim? Se eu estou aplicando uma força em um corpo, significa que eu quero mudar o estado em que ele se encontra. Seja ele parado ou esteja ele em movimento. O outro ponto que eu trouxe aqui é que o módulo, a direção e o sentido são os responsáveis por determinar se o corpo vai ou não se movimentar. Então, a gente sempre tem que estar de olho nesses três. Agora, olhando para o lado direito do nosso slide, a gente tem outros três pontos muito importantes sobre a força. O primeiro deles é que, quando eu estou analisando uma situação em que eu estou analisando as forças, eu tenho que ver quantas forças eu tenho. Nesse desenho aqui de cima, eu tenho só uma força sendo aplicada na caixa? Não. Eu tenho a força do homem puxando essa caixa para cá, eu tenho a força da gravidade empurrando essa caixa para baixo, e eu tenho a força de atrito, que a gente vai ver um pouco mais para frente, tentando impedir que essa caixa se mova. Então, eu não tenho só uma força atuando aqui, eu tenho três. Então, eu preciso calcular o total de todas essas forças. E, para isso, eu vou calcular uma tal de força resultante, que é justamente a soma de todas as forças atuantes sobre o corpo. Outro ponto importante de se destacar é que, quando a gente vai classificar a força, a gente classifica ela em dois grandes grupos. O primeiro deles é a força de contato, que o próprio nome já indica ali o que a gente vai estar falando. Se é uma força de contato, precisa de contato para ela acontecer. E tem uma força que é justamente o oposto, que é a força de campo. A força de campo não precisa de contato para acontecer. Agora que a gente já viu um pouquinho sobre forças, eu trouxe aqui duas imagens para a gente classificar entre força de contato e força de campo, lembrando das definições que a gente acabou de ver. Então, avaliando a primeira imagem, a gente tem o planeta Terra puxando essa Lua aqui. Então, vamos supor que essa daqui seja a Lua e esse daqui seja o planeta Terra. Aqui a gente tem o solo da Terra e aqui a gente tem essa Lua sendo puxada. Esse P com uma seta em cima significa que esse vetor aqui, essa força, é chamado de força peso. E é um vetor, já que está indicada com uma seta aqui em cima. Então, aqui está tendo algum contato? A Terra está em contato com a Lua? Não. Então, se não tem contato, vai ser uma força de campo. Agora, olhando a imagem de baixo, a gente tem uma maçã em contato com uma mesa. E a gente tem uma mão em contato com um bloco de metal que está fazendo força contra uma parede. Aqui a gente tem contato? A mão tem contato com o metal. O metal tem contato com a parede. A maçã tem contato com a mesa? Então, sim, a gente tem contato. E por isso vai ser uma força de contato. Certo, gente? Dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os tipos de forças existentes. A gente já classificou força em dois grandes grupos, de contato e de campo. Agora, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nos tipos específicos de força. De peso, elástica, gravitacional, de atrito, centrípeta, magnética e, para finalizar, a normal. Agora, dando ponta para a inicial na nossa discussão sobre os tipos de força, eu vou trazer aqui as duas primeiras. Elas vão ser a força peso e a força elástica. A força peso, ela é exercida através do campo gravitacional do corpo celeste no qual o corpo está inserido. Então, a gente sofre a ação da força peso? Sim, porque a nossa Terra, o nosso planeta, tem um campo gravitacional que exerce uma força sobre a gente. Então, ele ocorre através da gravidade terrestre. Outra força que eu vou trazer para vocês é a força elástica. Ela é exercida sobre um corpo que apresenta elasticidade, fazendo com que ele sofra deformação. Então, se eu pego um elástico de cabelo, ou um elástico normal mesmo, e eu puxo ele, estico ele, eu estou deformando a sua forma original, já que ele apresenta uma certa elasticidade. Então, agora que a gente já vê essas duas forças, eu trouxe aqui duas imagens para a gente tentar classificar entre força peso e força elástica. A primeira imagem que a gente tem aqui é de um planeta Terra e de um pé de maçã. Então, essa maçãzinha pequenininha está caindo e está sendo puxada pela Terra. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é, a Terra está exercendo algum contato com essa maçã? Não. Então, eu sei que não é uma força de contato, é uma força de campo. Tá, então, quem que está exercendo força sobre essa maçã? Hum, deve ser a força gravitacional da Terra, puxando ela para o centro. Então, se a força é gravitacional, a gente chama isso de força peso. Aqui do lado tem uma mola, um cara segurando uma mola e contraindo essa mola. Tá, se ele está contraindo essa mola, significa que ela tem uma certa elasticidade e pode se comprimir. Então, se ela tem uma certa elasticidade e pode se comprimir, como que a gente chama essa força? Justamente de força elástica. Dando continuidade em nosso conteúdo sobre os tipos de força, a gente vai falar um pouco sobre a força gravitacional e a força de atrito. A força gravitacional, ela é exercida a partir da interação entre dois corpos, sempre sendo atrativa e dependendo da massa deles. Então, quanto maior for a massa, maior será a atração. Se eu tenho um corpo de 10 quilos e o outro de 20 quilos, a gente vai ter uma atração grande. Mas se eu for comparar essa atração com a massa de um de 100 quilos e outro de 200 quilos, a atração vai ser muito maior. Outra coisa que é importante de ressaltar na força gravitacional é que ela sempre é uma força de atração. Então, sempre atrativa. Passando agora para a segunda força, que é a força de atrito, ela é uma força que atua na área de contato. Então, se é uma área de contato, vai ter que ser uma força de contato. E ela atua entre duas superfícies, sendo sempre oposta ao movimento. Então, lembrando lá do primeiro slide que a gente classificou a força em campo e contato, tinha um homem puxando uma caixa e ele estava puxando a corda que estava amarrada na caixa. E eu disse para vocês que tinha mais de uma força atuando sobre aquele homem e sobre aquela caixa. Então, tinha a força da gravidade, tinha a força do homem e tinha a tal da força de atrito que eu ia explicar mais para frente. Então, a força de atrito é essa área de contato entre essa superfície da caixa e do solo, que sempre é oposta ao movimento. Então, se o homem estava puxando aquela caixa para a direita, esse atrito vai puxar essa caixa para a esquerda, impedindo que ela saia de repouso. Quanto maior for esse atrito, mais difícil será para esse corpo se deslocar. Então, se eu puxo com uma força de 200 N, esse atrito vai ter 200 N. Essa força de atrito é sempre proporcional à força que eu exerço sobre o corpo. Tá, então significa que ela nunca vai sair do repouso? Não, a força de atrito tem um limite. Quando a força de atrito atinge o seu limite, aí esse corpo começa a ter um movimento, que vai ser determinado dependendo da outra força atuante sobre ele. Agora que a gente já viu um pouquinho mais sobre força, eu trouxe aqui duas imagens para a gente conseguir classificar entre força gravitacional e força de atrito. Eu sei que essa daqui é um pouco mais fácil, porque as imagens já são bem sugestivas, mas eu vou tentar pensar e analisá-las um pouco mais. Nessa primeira imagem aqui, eu tenho a Terra puxando um satélite. O satélite está indo em direção à Terra? Sim, mas ele não está encontrando com o solo da Terra, porque tem uma força gravitacional que mantém ele na órbita da Terra. Então, força gravitacional. Aqui do lado tem uma pessoa empurrando uma caixa para a esquerda, e tem uma certa força ali impedindo que essa caixa se mova, porque tem uma certa deformidade, um certo atrito, uma certa rugosidade que impede com que essa caixa se mova. E essa força de atrito está empurrando a caixa no sentido oposto ao movimento. Então, força de atrito que impede essa caixa de se locomover. Agora, trazendo as últimas forças que a gente vai ver hoje, eu trouxe a força centrípeta, magnética e normal. Começando aqui com a centrípeta, ela é uma força exercida quando o corpo está realizando um movimento circular. Sempre lembrem disso, quando tiver um movimento circular, existe uma força centrípeta. Tá, mas o que ela está causando sobre esse objeto? Ela puxa esse objeto sempre para o centro dessa trajetória. Então, ela sempre puxa aquele objeto para o centro do círculo. Agora, passando para a força magnética, ela é uma força de atração e repulsão entre dois objetos magnéticos. Acho que essa é uma das mais fáceis de decorar, porque o próprio nome diz, magnética, então os objetos terão que ser magnéticos. Então, se são magnéticos, eles precisam de contato? Não. Se eles não precisam de contato, então eles são uma força de campo. Agora, trazendo aqui a última força, é a força normal. O que é a força normal? Ela é uma força exercida na área de contato entre duas superfícies. Então, quando eu estou apoiando a minha mão na mesa, a minha mão está em contato com a superfície da mesa. E aqui tem uma força normal. Quando uma delas precisa sustentar algo situado acima dela, então a mesa está sustentando a minha mão, que está apoiada na superfície dela. Outra coisa importante de ressaltar sobre a força normal, ela sempre age perpendicularmente à superfície que a gente está falando. Então, se eu estou apoiando a minha mão na mesa, a força normal vai ser perpendicular ao plano. Então, a minha mão está aqui em cima da mesa, e a força vai ser perpendicular ao plano. Então, vai ser para cima. Vai ter a força gravitacional atuando para baixo, vai ter a minha mão em cima da mesa, parada em repouso, e uma força normal jogando ela para cima. Trazendo agora também as últimas imagens que a gente vai ver hoje. Então, vamos tentar classificar aqui. Aquela primeira imagem ali em cima. Ali a gente tem um objeto, outro objeto, que estão se atraindo mutuamente. Está tendo contato? Não, não está tendo contato. Então, significa que se não tem contato, é uma força de campo. Então, se é uma força de campo, a gente tem aqui dois objetos que provavelmente são magnéticos se atraindo. Então, vai ser uma força magnética. Agora, indo aqui para baixo, a gente tem um homem dirigindo uma motocicleta e fazendo um movimento circular. Tá? Então, lembrando, qual é a força que aplica quando a gente faz um movimento circular? É a força centrípeta, que está sempre puxando esse cara na motocicleta para o centro dessa trajetória, que é aqui. Agora, eu tenho você essa imagem aqui da direita, que é um copo apoiado sobre uma mesa. Essa força P é a força peso, que é a força gravitacional que a gente tem aqui na Terra. Então, a gente tem um copo que está em contato com a superfície da mesa, apoiado, sendo sustentado pela mesa. Então, vai ter uma força que vai jogar ele na direção perpendicular ao plano. Então, se a minha mesa está nesse plano, perpendicular a ela vai ser para cima. Então, qual que é o nome dessa força? Força normal, representada aqui pelo N. Agora, a gente vai fazer um pouquinho de exercício para tentar ver se a gente realmente absorveu tudo que a gente falou até aqui. Então, vamos lá para os exercícios. Certo, gente. Agora, que a gente já viu todas as questões sobre força, sobre as leis de Newton, a gente tem que aplicar isso em questões de vestibular. Eu trouxe uma questão aqui, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi aplicada em 2017. O enunciado diz o seguinte. Aplica-se uma força de 20 N a um corpo de massa M. O corpo desloca-se em linha reta, com velocidade que aumenta 10 m por segundo a cada 2 segundos. Qual o valor em quilogramas da massa M? Quando você dá um enunciado, você tem que focar em duas coisas principais. Primeiro, qual é a pergunta que ele traz, o que você vai ter que descobrir? E segundo, o que ele já te dá de informação que vai te ajudar a descobrir o resultado para a pergunta? Então, a minha pergunta aqui é qual o valor em quilogramas da massa M? E ele me dá no enunciado algumas informações. Ele me diz que a força aplicada é de 20 N e me diz que tem uma velocidade que aumenta 10 m por segundo a cada 2 segundos. Então, tem alguma fórmula que vocês lembram que a gente viu nas leis de Newton que possa ser aplicada aqui? Que tem a força, massa... Sim, a gente tem a fórmula da lei da dinâmica. E a gente vai usar ela aqui. Tá, mas na lei da dinâmica, a gente tem que a força é igual à massa vezes a aceleração. E o enunciado não tem a aceleração. Justamente. Às vezes, o enunciado não te dá uma resposta clara. Ele não te dá um valor que você vai usar de cara. Um valor, ele pode se transformar em outros. Então, é justamente isso que a gente vai fazer aqui. Ele me deu que a velocidade aumenta 10 m por segundo a cada 2 segundos. Então, ele me deu uma velocidade e um tempo. O que eu posso fazer com isso? Transformar isso na aceleração. Lembra que a fórmula da aceleração é a velocidade dividida pelo tempo? Então, eu posso fazer essa velocidade dividida por esse tempo que eu tenho a aceleração. Então, fazendo isso, eu descubro que a aceleração é igual a 5 m por segundo ao quadrado. E eu tenho agora que utilizar esses valores que eu encontrei na segunda lei da dinâmica, que é f é igual a m vezes a. Força é igual à massa vezes a aceleração. A força, ele já me deu no enunciado. 20 newtons, que vai ser igual à massa, que é o que eu quero descobrir, o que está na minha pergunta, vezes a aceleração que eu descobri a partir dessa equação aqui. E com isso, eu acho o valor em quilogramas de 4 quilos. Então, descobrimos que a resposta certa é a resposta B, 4 quilogramas. Agora, o exercício 2, que diz, o cabo de guerra é uma atividade esportiva na qual duas equipes, A e B, puxam uma corda pelas extremidades opostas, conforme representa a figura abaixo. E aí, na figura T, equipe A do lado esquerdo e equipe B do lado direito. Considere que a corda é puxada pela equipe A, com uma força horizontal de módulo 780 newton, e pela equipe B, com uma força horizontal de módulo 720 newton. Em dado instante, a corda arrebenta. A sinal é a alternativa que preenche corretamente as vacunas denunciadas abaixo, na ordem que aparecem. Então, vamos ver o enunciado. A força resultante sobre a corda no instante imediatamente anterior ao rompimento tem módulo 60 newton, e aponta para A. Primeiro, vamos saber de onde surgiu esse 60 newton, né? Como o enunciado fala que ele é a força resultante, a gente pode concluir que ele saiu da subtração da força de A com a força de B. Portanto, 780 menos 720. Então, aqui, vai ser o lado que a força resultante vai apontar. A força resultante vai apontar para a equipe vencedora, obviamente, que foi onde a corda arrebentou. Nesse caso, a equipe vencedora é aquela que tem maior força, portanto, a equipe A, com 780 newton de força. E a equipe A está justamente do lado esquerdo. Então, a força resultante, ela vai apontar para a esquerda. Continuando. Os módulos das acelerações das equipes A e B, no instante imediatamente posterior ao rompimento da corda, são, respectivamente, supondo que cada equipe tenha massa de 300 kg. Então, aqui, nessa lacuna, a gente vai colocar a aceleração da equipe A e depois a aceleração da equipe B. Vamos lembrar daquela fórmula da segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Vamos começar a calcular a aceleração de A. Então, a gente tem que a força de A é 780 newton, a massa, 300 kg, vezes a aceleração que a gente vai descobrir. Passando 300 para o outro lado dividindo, nós chegamos à conclusão de que a aceleração de A é igual a 2,6 m por segundo ao quadrado. Agora, para B. A força de B é 720 newton, igual a 300 kg, que o exercício deu, vezes a aceleração que a gente quer descobrir. Passando 300 para o outro lado dividindo, nós chegamos que a aceleração de B é igual a 2,4 m por segundo ao quadrado. Então, os módulos das acelerações das equipes A e B são respectivamente 2,6 m por segundo ao quadrado e 2,4 m por segundo ao quadrado. E a alternativa que tem essas duas opções que a gente completou as lacunas é a alternativa B. Trazendo agora, gente, a última questão que a gente vai ver hoje, que é do Enem de 2017. E ela diz o seguinte. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax ou o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança de seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em cinco modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como o máximo do boneco de dimensões do cinto e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Agora eu vou mostrar para vocês o gráfico para que a gente possa analisar um pouco melhor. Certo, gente? Agora, olhando mais para esse gráfico, a gente tem aqui uma aceleração no eixo Y, um tempo no eixo X e uma legenda que diz qual tipo de cinto está representado no gráfico. o cinto 1 é esse aqui, o cinto 2 é esse aqui, o 3 é esse aqui, o 4 é esse, e o 5 para finalizar é essa linha aqui. Então, o que ele quer que a gente observe é a aceleração e desaceleração conforme o tempo passa. E é isso que a gente tem que ficar atento para conseguir responder a pergunta que ele vai fazer mais adiante. Certo, gente? Trazendo agora a pergunta que foi feita no anunciado anterior. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Uma lesão interna é causada quando você aplica uma força sobre uma região do corpo e isso acaba lesionando essa região. Então, o que a gente tem que pensar é a gente tem que tentar identificar nesse gráfico qual que vai ser a maior força? Mas aqui a gente não tem força, a gente tem aceleração e tempo. Lembre-se que quando a gente falou de lei de Newton, a gente falou que a força ela vai variar de acordo com a massa e com a aceleração? Lembrando que no anunciado a gente viu que os bonecos têm a mesma massa, ou seja, o mesmo peso. Então, essa variável não vai mais ser aplicada aqui. Só que o que varia entre esses tipos de cinto é justamente a aceleração que a gente tem aqui no eixo Y. Então, a gente vai ter que avaliar qual a aceleração é menor. A gente já descarta de cara o cinto 1, o cinto 3 e o cinto 5 e fica entre o cinto 2 e o cinto 4. Agora, olhando mais precisamente para o cinto 2 e para o cinto 4, a gente vê que o cinto 2 é o que tem a transição mais leve e a aceleração mais baixa, enquanto o cinto 4 ainda tem um certo pico de aceleração para depois começar a desacelerar. E o pico de aceleração dele é mais alto ali na casa dos 80, enquanto a aceleração do cinto 2 está ali na casa dos 60, 70. Então, realmente, o cinto 2 vai ser o cinto mais seguro e que, consequentemente, oferece menor risco de lesão interna ao motorista. Resposta D. Certo, gente? É isso. A nossa aula termina por aqui. A gente espera de coração que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe para vocês e a gente também está muito feliz de que vocês conseguiram chegar até o final dessa videoaula. A gente agradece de coração a atenção. E é isso. Tchau, tchau!